Vai logo, pula logo, para de enrolar! Ah, eu tô com muito medo, eu não quero ir! Por que a gente veio pra cá? Ah, Miauzinha, eu acho que a Leca tem razão! Não tem por que a gente pular de tão alto! Ah, olha ali, outro medroso! Olha aqui, vocês são todos medrosos, não tem nada de errado em pular aqui, ó! Falou pra vocês! Ai, 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 ai... Gente, ela se quebrou toda! Peraí, como é que eu só quebrei oito ossos? Eu bati o bumbum mais de dez vezes Olá, minhas queridas gatinhas Hoje eu tô aqui com os meus melhores amigos Pra fazer uma super competição de pulo E na realidade, a competição é de quem quebra mais ossos Ah, com certeza vai ser a Violeta Vilu Tenho certeza disso Vai ser eu, vai ser eu, vocês vão ver Eu falei isso como se fosse bom, Vilu, não tem que entender isso Você vai se quebrar É uma competição, doquinho É o que a gente vai se quebrar mesmo Ah, então vamos ver Na realidade, eu acho, né, que vai ser eu Porque eu tenho uma cauda felina e ela conta com vários ossos Então quem é que vai primeiro? Ah, eu não tô muito afim, não Eu acho que a Leca também concorda comigo Com certeza, é muito alto, eu não quero ir não Olha aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês de novo como se faz É, é o daqui que fica aqui na ponta parada Vem aqui, ó, vem aqui, ó, fica aqui Não, eu não vou ver não, deixa eu ir embora É, então, né, eu acho que temos um competidor a menos Ele pelo lado bom, pessoal O prêmio vai ficar só pra gente, né, porque são três Mentira, aí vou eu, fica, só nos que eu puder Ué, ele não tava com medo? Ah, eu não tô muito afim, não Eu acho que a Leca também concorda comigo É, eu acho que ele não tem medo não, Leca Ai, ai, ai Agora é a sua vez, vai lá Não, ele tava gritando, eu tava gritando Quer saber? Ô, Vilu, eu acho que nossos amigos são muito bons nessa competição, não, hein Vilu, não escuta ela Ai, Vilu, eu tô todo quebrado Não escuta ela, pelo amor de Deus Se chegar por último é mulher do Toguinho Ô, Leca, você quer aprender a dar um super pulo felino? Eu quero, como é que faz? Ah, vem, vem, vem cá, fica aqui na ponta, vem aqui, ó Agora vem, vem correndo, empurra a sua cabeça e falou Ai, você me empurrou Ai, eu não empurrei nada Ai, ai, ai Ah, Vilu, ainda bem que a gente tá aqui Deixa essas duas aí se quebrando todas É, deixa ela, vamos ficar aqui quietinha A minha manga A minha manga tava Eu acho que eu quebrei a física e a lógica, a lei dos ossos Nossa, eu caí na água, vocês já caíram lá também? Ah, ah, ah Eu não Ah, eu caí, eu aposto que essa gata fedida ainda não quis cair Ô, pessoal, sabia que a gente não lembra de nada depois que a gente quebra os ossos? Sério? É, é, então a gente pode falar o que a gente quiser Ah, é? É Então espera por essa, então, que eu vou revelar o meu maior segredo Na verdade, não vou revelar nada, não Então, que tal a gente falar todas as nossas últimas palavras? Já que a gente não vai lembrar disso mesmo, né? Bora, eu quero, eu quero, eu quero Vai, Vilu, começa você Vai, Vilu, vai Fala suas últimas palavras Quais são suas últimas palavras? Eu gostei muito Eu acho que ela nem vai precisar lembrar disso, na realidade Eu acho que não vai ter hambúrguer ali embaixo, não, hein? Ah, 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 é, 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 é Sua vez, alguém vai lá Suas últimas palavras, quais são? Eu acho que são Miau, eu te amo Ah O quê? Ô, ô, Leca, já que ninguém vai lembrar disso, não conta pra ele, viu? Minhas últimas palavras são Eu amo peixe! Ai, 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 ai Olha, pelo lado bom, agora é só uma estrela do mar Como podemos ver aqui, né? Isso é melhor, porque eu já quebrei mais do que todos vocês Então agora eu vou quebrar mais ainda, falou pra vocês Não, não vale, você tá roubando Ai, 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 ai Eu quase caí em cima da Leca Na realidade, eu acho que eu não caí numa posição muito boa Minhal, o quê? Você é entre as suas últimas palavras? Ah Então, não lembro não Ah, eu acho que a Miau tá se fingindo de morta Ah, eu, 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 eu É, Miau, você tem sete vidas, você deve lembrar, né? Ah, não, 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 eu não lembro de nada não Pô, caso você lembrada de vocês Eu não, eu não Ah, então por que que é que eu vou lembrar? Eu tenho memória de gato Ah, 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 olha, Doquinho, a vista fica tão bonita daqui, né? É Nossa, é verdade, que tal você ir lá pedindo? Ai, 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 ai Meu Deus Miau, você tá pedindo de morta? Ah O que que você fez com ela, Doquinho? Doquinho Eu? Eu? Não, não, mas Miau Ixi, gente, pera, pera, eu acho que ela morreu Ah, ah, não morri não, meu Deus do céu, para de gritar, virou crime tirar a soneca aqui embaixo, me deixa ficar aí Ah, calma, calma, era só uma forma de falar Ah Agora eu acho que ela morreu mesmo Menos uma vida pra ela, pelo menos ela tem sete É, morreu de novo É, é verdade, né? Eu não aguento mais Olha lá, Vila, eu consigo ver os dois formiguinhos aqui de cima Miau, cadê você? Olha aqui, a gente já passou de fase Mas pelo visto, né? O medo de vocês tá atrasando, não tem dinheiro não pra vir pra cá A gente já tá aqui faz tempo, vocês vão demorar aí, até quando? Ai, desculpa, Doquinho, o que a gente vai fazer? Desse jeito eu posso até tirar a soneca, né? Já que vocês tão aí, morrendo de medo de pular Que soneca o que, Miau? Joga dinheiro daí de cima Ah, eu não tô ouvindo, fala mais alto aqui, sabe? Dá dinheiro pra gente Ah, Leca, eu acho que a gente vai ter que se virar, vamos quebrar os ossos Ô, Vila, vamos aproveitar que a gente tá na vantagem e ficar se jogando Porque quanto mais alta a gente chegar, mais ossos a gente consegue Aí a gente vai ganhar a competição final Sim, sim, nós tem que ganhar deles, vamos, Miau Calma, calma, faz um carinho no meu gato antes Tá, tá, deixa eu fazer Vamos lá, Bios, vamos mostrar pra ele como é ser gato Uuuu Ai, ai, ai Vamos ver quantas vezes eu bato, duas, três, quatro Eu tô rodando igual uma estrela É, cadê que eu sou uma, né? Ah, eu até pareço uma balarinha nessa posição Ah, finalmente a gente conseguiu, Leca Meu Deus, você não sabe quantos ossos eu tive que quebrar do meu corpo Eu até descobri que pelo visto eu tenho mais de sete vidas Ah, mas que barulho desse... Ah, meu Deus do céu, você está atrapalhando meu sono de beleza Eu dormi por mil e trezentos anos É, se dependesse de você, eu e a Leca ainda estávamos lá embaixo Ah, verdade É, quer dizer que eu deixei vocês pra trás, né? Que pena Ah, nem tanto, né? Afinal, eu tô bem aqui na sua frente e eu vou ganhar Ah, eu também É isso aí, né? Esperança última que morre Ah, Vila, você tem pena deles? Ah, não tem não, não tem não E, ah, ah, oh, Laca, você tem pena? Pena? Eu não Ah, é? E, ah, Daguinho, ah, o que foi? Ah, Daguinho, sabe por que a gente não tem pena? Ah Porque quem tem pena é galinha e eu sou gato Fala pra você, agora eu vou pro próximo nível Uh, uuuh Não, não é assim que você vai ganhar, não Ai, como é bom o gostinho de poder, tá nas alturas, né? E eu consigo ver tudo aqui de cima Até aqueles dali, ó, que tão enrolando pra poder subir Meuzinha, tá fazendo o que aí? Ah, eu tô esperando vocês, ué Mas você tá sendo muito rápida Não, 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 não Você tá fazendo devagar demais Tem que esperar a gente Ai, olha aqui Lembra do que eu falei? Não Sabe por que tem pena? Não sou eu, porque eu não sou galinha Uh, falou pra vocês Calma essa peça muito boa Assim eu voltei e eu vou ensinar vocês a como subir muito mais rápido Ó, Leca Primeiro, você vai se jogar bem forte assim, ó Tá preparada? Tô, partindo Você se joga assim, ó Uh, é assim que faz de verdade Depois disso, assim Calma que eu ainda tô caindo Meu Deus, eu não paro de cair nunca Depois de cair, você vai ali alterar o mapa Vai pra loja E ali, ó Você usa o hack Você compra tudo, tudo Tudo que você pode comprar Tô comprando, 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 comprando Calma, ó Nível de combustível Eu posso comprar tudo Depois de comprar tudo, você se joga E aí você vai ficar rica mais rápido Usando o seu iHack Vantagens Vantagens É Uh Bem mais rápido, né? Ah, eu ouvi, viu, Miauzinha Não acha que foi porque você tava lá embaixo Quebrando essa sua cara Que eu não consegui você contar pra Leca Que você e ela estão usando o hack Não, 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 não O que vai quebrar a cara é você Porque eu não tô usando nada Pera, vocês estão usando o hack? Não, não É vantagem Não é hack Bilu, você não acredita Mas eu tô te contando Ela tá ensinando a Leca a usar hack Não, não Ah, eu acredito Eu quero ver Não, não Não Isso é tudo falácia Sabe por quê? Hum, por quê? Porque eu não sei de nada Não, minha avó Volta aqui Me ensinei também Eu quero Uh Uh Ah, viu, faz assim Quando você morrer Você vai lá na loja E compra todas as vantagens E aí Você vai ganhar O doguinho tá falando que é hack Porque não tem dinheiro Ah, então é assim Eu vou, eu vou, eu vou lá Eu vou, eu vou lá Vai lá Uh Ah, eu vou atrás dela Aí, viu Agora todo mundo tá jogando em mal Ah, eu também quero ir Então, né Agora que eu já ensinei todo mundo A como subir lá em cima Eu também vou lá Uh, competição Pra ver que tem o salto mais bonito Ah, e agora a gente não vai cá Uh, duas voltas Duas voltas Se com a melhor Ah, ah, ah Pronto Agora eu acho que o vídeo vai ficar por aqui, né